Eu consigo entender que esse é o prazo natural, mas acho que há uma insatisfação total, tanto por parte dos servidores e do legislativo, havendo a necessidade de buscar esclarecimentos quanto a isso. Então, feitas essas considerações, eu queria passar a palavra para o senhor para que o senhor fizesse aí uma retrospectiva, desde o primeiro momento e ao estágio que estamos agora considerando as observações que foram feitas pela PGE, que não acolheu integralmente o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Secretaria de Saúde. Secretário Alexandre Kiep, por favor. Olá, deputados. Eu vou fazer uma apresentação, uma fala, deputada, mas eu vou abrir também para os meus secretários poderem se manifestar, porque a gente está com todos eles aqui, os secretários executivos, secretários jurídicos, algumas colocações foram um pouco confusas para a gente, e a gente vai tentar fazer e reorganizar. Eu só queria a última fala do deputado Luiz Martins, eu não entendi, deputado, da Secretaria não responde no prazo, depois, se o senhor pudesse também passar para a gente quais foram as questões relacionadas ao Parlamento que não foram respondidas no prazo, porque a gente tem que cobrar aqui das partes responsáveis, porque não é esse o nosso modus operandi aqui na Secretaria, deputada Mata Rocha, acho que pode, inclusive, servir de testemunho no caso desse. Bom, enfim, eu vou, inicialmente, as motivações pela procura do novo imóvel. A gente tem parte importante dos nossos secretários aqui, que tem, inclusive, histórico aqui nesse imóvel já há mais de 20 anos. Primeiro, a questão da necessidade da gente integrar toda a estrutura da Secretaria de Saúde. Apesar hoje da gente ter algumas facilidades de reunião remota, é muito difícil a gente hoje estar longe de algumas estruturas que, para a gente, são fundamentais, que a gente precisa, às vezes, interagir muito rapidamente, como, por exemplo, o Programa Estadual de Transplante, a Central de Regulação, o SAMU, o Arquivo Geral, que tem outro prédio alugado, e, principalmente, a Fundação Saúde, além da estrutura administrativa do Naneri. Então, são todas as estruturas que ficam fragmentadas por diversos locais do Rio de Janeiro. Hoje, para a gente poder fazer uma reunião presencial com a Fundação, a gente leva, pelo menos, uma hora para ir e uma hora para voltar. Então, é muito difícil, às vezes, até reunir um colo de água, a participação dessas estruturas. Então, essa fragmentação dos setores é um problema do ponto de vista administrativo. Outro ponto é que a gente tem uma inadequação da estrutura do imóvel atual, que fica a sede da Secretaria. É um prédio muito antigo. Enfim, eu vou entrar em detalhes depois acerca do prédio que a gente ocupa. A gente tem despêndio com aluguel e outras despesas para acomodar as outras unidades administrativas descentralizadas. Essa própria sede que a gente fica aqui, ela não é gratuita. A gente tem um rateio em que a gente tem que arcar, pagar para o Ministério da Saúde cerca de 500 mil reais. Desculpa, 360 mil reais mensal para o Ministério da Saúde e vai ser alvo agora, iria ser alvo de repactuação. Estou dando um exemplo só. A gente tem iminência do término de vigência dos principais contratos de vocação em termos de sessão de uso. Acho que foi colocado que isso não consta no processo. Se consta no processo, sim. O término de vigência dos principais contratos de vocação, inclusive o prédio que a Fundação Saúde ocupa na Gávea, também está da iminência da finalização da sua sessão de uso. A gente tem uma ausência de estacionamento com vagas que comportam as frotas de veículos. E aí, quando a deputada Regiane fala que fica 200 vagas, é um absurdo. Não, isso consta, inclusive, toda a memória de cálculo no ATP. A gente está falando de vagas não só para os servidores, a gente está falando de vagas para as viaturas da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está falando de vagas para os municípios, e quando vem aqui, vem da CIB, por exemplo, quem já participou, quem já chegou na Rua México, num dia de reunião da CIB, é um inferno, porque a gente tem 50, 60, 70 municípios vindo de carro e atravancando totalmente a rua, além da necessidade de ter local de parqueamento das ambulâncias. Então, 200 vagas não é um número de vagas absurdo, é um número de vagas que fica muito próximo, se não aquém ainda da nossa necessidade. A gente não tem vagas que comportem a nossa frota de veículos, a frota de veículos da Secretaria Estadual de Saúde, ela fica com os motoristas espalhados, tentando arrumar um local para poder parar, que não seja a cidade, porque também não pode ficar muito distante, porque ela tem que atender, eventualmente, a demanda do trabalho. Então, isso é um problema. O prédio atual, ele tem uma ciência de elevadores, uma capacidade, e a gente não tem auditório, por exemplo, que composta o número errado da água de pessoas, então, as nossas reuniões maiores, que precisam de um auditório maior, tem que ser feito fora da Secretaria de Saúde. Depois eu vou entrar em outros detalhes. Qual foram os pilares dessa contratação? Então, o gigantismo hoje da Secretaria Estadual de Saúde e a essencialidade dos seus serviços, a necessidade de locação de imóvel com essa capacidade, quando são necessárias, para concentrar todos esses setores. É importante frisar que não se trata de um custo de despesa nova, os valores mensais despendidos pela Secretaria Estadual de Saúde ao longo dos últimos anos, com diversos contratos em termos de sessão, se aproximam muito do valor do aluguel, do imóvel que está sendo alocado. E o custo pensal com a estrutura escatual, descentralizada e precarizada, não atende às necessidades da pasta hoje. Esse imóvel, por exemplo... Esse imóvel, por exemplo, ele não tem, por exemplo, para a área de tecnologia de informação, a arquitetura de pé direito mínimo necessária, as portas e paredes são fora do padrão, a gente não tem nesse prédio alvará do Corpo de Bombeiros, as rotas de fugas, inclusive, daqui não são adequadas, a gente não tem controle de acesso ao data center nesse prédio, a gente não tem sistema de exaustão de ar quente, que é necessário para o funcionamento do data center, o sistema de arrefecimento não tem redundância de ar-condicionado, que é um problema, para a gente, é um problema estrutural, que não dá para ser resolvido, não tem sistema de combate a incêndio, a elétrica tem constante oscilação e não tem gerador, para a gente é um outro problema grande, não tem gerador aqui, e não tem sistema de monitoramento e de climatização. Vou passar para o histórico, o que a gente pretende passar com essa transferência? A concentração de setores todos e único local, a circularização estrutural, a utilização dos custos mensais que já existem, condições seguras, salubres e operacionalmente eficientes, e melhoria dos custos processuais. Vou passar para o Leonardo, o seu secretário executivo, e o Bruno, se precisar para colaborar, para passar qual foi o histórico de contratação para a gente poder clarear para os senhores e senhores o histórico da contratação. Boa tarde a todos. Em continuidade, a estar lá... Secretário, secretário, vou tirar essa garrafa que está bem no seu rosto. Agora sim. Está bom, muito obrigada. Em continuidade, vou falar um pouco do histórico da contratação. Em setembro de 2021... Um minutinho. Tem que tirar a garrafa da mesa, que continua cobrindo. Foi inaugurado o processo SEI, 5310 de 2021, em setembro, pela subsecretaria-geral, onde foram explicitadas todas as justificativas que o secretário já bem explanou aqui, justificando a necessidade de busca de um novo imóvel para acomodar a estrutura da secretaria. Com relação aos comentários da deputada, a Regiane, foi elaborado pela secretaria um estudo preliminar. E nesse estudo preliminar, que foi realizado pela superintendência de infraestrutura, é que foi levantado toda a área atual ocupada pela secretaria. Então, esse foi um trabalho da SEI. Em 3.2 do estudo técnico preliminar, a gente destacou a atual ocupação da fundação e o atual espaço ocupado pela fundação, que é o 8 mil metros quadrados, e o atual espaço ocupado pela secretaria, de 17 mil metros quadrados. Então, quando a gente some essas duas extensões das áreas já ocupadas, a gente chega em uma metragem total de 25 mil metros quadrados. Então, esse foi o trabalho do levantamento feito pela secretaria. Foi feito um programa de necessidades pela fundação, onde foi bem definido toda a área que é utilizada por esses dois entes, e isso é que deu base na metragem mínima que foi estipulada no termo de referência. Com relação também às vagas de garagem, como o secretário falou, a nossa frota hoje vai ser adicionada também à frota da fundação, que possui SAMU. Então, a gente já parte de uma ocupação de 170 casos. A gente já está partindo dessa premissa. Então, essas vagas de 220 mil, elas estão adequadas à nossa realidade da secretaria. Então, após a finalização do termo de referência, com todas as especificações do estudo técnico preliminar, a secretaria adotou um procedimento similar ao chamamento público, onde foi publicado no Jornal de Grande Circulação, que foi no dia, no Diário Oficial e no site da secretaria. Por mais de 30 dias, foi publicado, finalizando esse recebimento das propostas até 22 de novembro. Ou seja, a secretaria publicizou, colocou todas as informações do processo, deu oportunidade a qualquer interessado que pudesse participar desse procedimento. Tão logo o recebimento das propostas, a secretaria, em deprimento a uma deliberação do TCE, que já trata sobre isso, era condição para esse tipo de contratação, a contratação de estudo preliminar com relação ao valor do metro quadrado aferido. Então, a secretaria realizou a contratação de uma empresa que tinha o objetivo de verificar o valor mercadológico do metro quadrado oferecido. E nessa condicionante, dentro do laudo, que tem que estar registrada por uma empresa certificada pelo CREA, então existe uma responsabilização quanto à validade daquelas informações, e onde foi explicada também a metodologia utilizada para aferir aquele valor. Então, logo a gente recebeu esse valor e caminhamos para a nossa assessoria jurídica, que sugeriu a remessa a uma assessoria específica da PGE, de forma a complementar esse chute preliminar. É importante destacar que, no próprio ATP, foi consignada a consulta CEPLAG, que é a condição obrigatória, que é a gestora dos bens imóveis do Estado, para verificar se existia alguma instalação pública e reunisse as condições mínimas solicitadas pela secretaria. E nós colocamos, inclusive, essa negativa no próprio corpo do estudo técnico preliminar. Mesmo assim, no primeiro parecer preliminar da subsecretaria jurídica, a nossa própria assessoria solicitou que a gente providenciasse procedimentos específicos para consultar todas as esferas de governo, o município do Rio de Janeiro, o Estado, mais uma vez, e o governo federal. A subsecretaria executiva, prontamente, oficiou o município. Já teve a lei aqui. Pois não? Só quando está a suíça, entendeu? Posso continuar, deputada? Pode continuar. O William está com o telefone aberto. Já fechou. Obrigada. O município foi consultado, já tivemos a resposta, inclusive consta no processo, dizendo que ele não possui um imóvel com as características solicitadas pela secretaria. A CEPLAG, de forma formal, através da subsecretaria responsável, também respondeu oficialmente que não possuía um imóvel com essas características e nós mandamos, não só para o governo federal, mas também mandamos um ofício para o Ministério. Então, foram duas consultas para o governo federal, solicitando que fosse verificada a possibilidade de disponibilização de imóvel que atendesse. Esses órgãos abriram o procedimento específico e ainda não retornaram para a resposta. Passada essa premissa, nós encaminhamos o processo para a PGE, que junto com a assessoria de PGE, de relações imobiliárias, elaborou um novo maldo, com a aplicação de redução de fator oferta, e que chegou, como a deputada falou, a um primeiro valor de um milhão, a proponente apresentou os contra-argumentos que foram acatados pela PGE e a gente chegou ao valor de um milhão e duzentos e cinquenta. Após essa exaustiva negociação, o processo retornou à assessoria jurídica, onde foi solicitado uma série de requisitos para a continuidade do processo, que foram atendidos pela subsecretaria executiva, quais sejam. A gente previu ali uma possibilidade de uma cláusula resolutiva, caso a secretaria encontre uma solução mais vantajosa, a que o próprio deputado comentou, qual seja, desapropriação, ou encontrar um outro imóvel público que atenda, ou uma locação diferenciada. Então, existe isso consignado, em que pese o contrato ter sessenta meses, existe uma cláusula resolutiva, em que a secretaria pode, caso encontre uma opção mais vantajosa, rescindir o contrato. Passado essa premissa, a secretaria cumpriu todas as exigências, o processo foi à Procuradoria Geral, onde foi solicitado também adequações. As adequações foram cumpridas, relacionadas basicamente a termos de vistoria, início da vigência, alguns esclarecimentos pontuais, e foram sanados e foram remetidos à secretaria jurídica da SES, para não parecer conclusivo, que comprova os atendimentos do processo com relação ao requisitado pela PGE. Após toda essa tramitação, que foi assinado o contrato, em 25 de maio de 2022, a empresa é a TS, 27 participações. Então, com relação à instituição processual, ela seguiu todos os requisitos, o processo, ele possui, o contrato possui uma carência de 60 dias, ou seja, a carência do pagamento, o imóvel vai ser entregue com todas as adequações necessárias e previstas no termo de referência, como requisito, a PGE solicitou que nós fizessemos duas vistorias no imóvel, uma preliminar, que já foi realizada, e uma final, 15 dias antes do prazo de vigência, final da carência, que encontra-se em curso, e só para passar um preâmbulo mais, já avançando, não só na contratação, que eu já finalizei. O secretário já apontou os avanços a nível de TI, a gente também tem os avanços a nível de infraestrutura. Hoje, o nosso cenário atual, os ar-condicionados da secretaria, em grande parte, são de janelas ou split, a gente tem uma limitação muito grande com a colocação de novos equipamentos, e no novo imóvel, a gente já tem uma climatização geral, um ar-condicionado central, que concorre. A elétrica, como o secretário falou, é uma elétrica mais moderna, a rede elétrica está sendo adequada de acordo com a carga exigida pela secretaria, inclusive adequada com o gerador para os serviços que vão funcionar 24 horas, que seriam o SAMU e a regulação. Os elevadores aqui, eles não atendem mais às necessidades da secretaria, a gente vê, quando a gente agenda as reuniões, um grande afluxo, uma demora, e lá a gente conta com uma aparelhagem mais moderna e mais inteligente. O sistema de abastecimento de água aqui é bem precário, a gente já teve interrupções no expediente diversas vezes por conta do fornecimento de água, lá a gente já tem um sistema de abastecimento moderno e perfeita de condições e será manutenido pela própria secretaria. O secretário já falou do sistema de controle de incêndio. Queria só deixar claro a questão do sistema de controle de incêndio, uma das coisas que mais me preocupa aqui. Esse móvel atual, ele não tem certificado de aprovação do corpo de bombeiros, não possui nenhum sistema fixo de estrupa, não tem detector de fumaça, não tem alarme de incêndio e as escadas não contam por porta-porta-fogo. Os andares, eles possuem caixas de hidrantes, existem só bombas de incêndio, entretanto, não tem manutenção adequada, essa manutenção cabe ao Ministério da Saúde e a responsabilidade, então, é deles. Os andares, eles possuem extintores de incêndio que são adquiridos pela secretaria de saúde. Esse móvel, ele possui todas as certificações necessárias do corpo de bombeiros, possui sistema de prevenção e combate de incêndio, possui spindler, alarme de incêndio, escadas de emergência, entre outros. Então, do ponto de vista de segurança, isso é uma questão. o deputado Luiz Partiz havia colocado a questão das nossas unidades, deputado. Eu acho que vale a pena, depois de uma apresentação, sobre todas as mudanças estruturais, as reformas que estão sendo feitas em todas as nossas unidades. As UPAs estão sendo todas reformadas agora, uma previsão de reformas de todas as UPAs até outubro. já existe um cronograma de reforma de todas as outras unidades estaduais, Getúlio Vargas, o Carlos Chagas, enfim, o Azevedo Lima, o Azevedo. Então, todas elas já têm uma previsão de reforma. Além disso, deputado, hoje, a Secretaria Estadual de Saúde, nos anos passados, e esse ano a tendência que já aconteça também de reforma, nós fomos o Estado com o maior percentual de repasse para os municípios, exatamente para poder fazer o investimento na melhora da estrutura física das unidades. Então, a gente tem um orçamento de cerca de 7 a 8 bilhões de reais e o aluguel dessa unidade para colocar toda a Secretaria Estadual de Saúde, ela fica de 1 milhão e 250 mil reais. Então... Renato. Oi. Eu vou até depois passar a presidência para a deputada enfermeira Rejane, mas eu fiquei num determinado momento sem entender. Primeiro, chegou a, efetivamente, houve alguma resposta do município ou do governo federal quanto à possibilidade? No processo, Ricardo. No processo, no ATP, inclusive. Como? Houve a negativa do município expressa, a gente juntou nos autos, tá? Houve a negativa não só sistêmica do Estado, através do sistema que a gente tem de gerenciamento de imóveis, como da área responsável do Estado, dizendo que não existia. E com relação ao governo federal, eles abriram um processo, esse processo tramita no âmbito do governo federal, já tem uns cinco meses e nós não tivemos ainda o retorno, doutor. E caso a gente tenha um retorno e ele seja positivo, a gente tenha prerrogativo de rescisão do contrato. Até aproveitando a sua fala, doutor, foi até um requisito do jurídico, a busca, ela não terminou por conta da assinatura do contrato de locação. Existe um processo 10, 102, 38 de 2022, a qual a Secretaria dá ciência à Casa Civil do status do processo e a gente informa que a gente está dando tratativa aos estudos que possibilitem a gente procurar uma característica permanente da Secretaria, seja através de desapropriação, seja através de disponibilização, caso o Ministério ou o governo federal retorne à Secretaria com essa possibilidade, ou se o Estado em conjunto com a Secretaria da Casa Civil encontre uma opção mais vantajosa. É importante que a gente conferir a prerrogativa da rescisão por 12 meses caso a gente encontre essa solução. Deixa eu aproveitar, então, doutor, só um minutinho. Só um minutinho, deputado da região, já vou lhe passar. O senhor está argumentando, então, que a qualquer tempo, ainda que já tendo iniciado o contrato de 60 meses, a Secretaria de Saúde pode reverter essa alocação? É isso que o senhor está dizendo? Ou isso tem um prazo de carença? Tem um prazo de 12 meses, doutor. A partir do 12º mês, a Secretaria pode rescindir a qualquer tempo. Então, o único prazo que foi colocado foi para essa desmobilização. Então, a partir do 12º mês, a Secretaria a qualquer tempo pode rescindir o contrato. Mas a Secretaria vai ter que, minimamente, permanecer 12 meses naquele imóvel alocado para poder desmobilizar numa perspectiva mais vantajosa que venha a seguir. É isso? Isso. Até porque, para a gente ter um processo desse mais permanente, seja uma desapropriação, seja até a disponibilização de um outro imóvel, seria um tempo necessário, construção, seria um tempo necessário que a gente, enquanto trataria as tratativas prévias a essa contratação, é o tempo mínimo ali que a gente já pudesse rescindir o contrato. Perfeito. Secretário, mais uma pergunta. Todas as vezes que a gente tenta algum benefício aqui para os servidores, nós sempre somos alcançados pela fala do regime de recuperação fiscal e pela fala das compensações. Me parece que a Secretaria de Saúde, ainda que se tenha sido apresentada, que se teve todos os cuidados possíveis, buscando melhor imóvel, não tenho a menor dúvida que as condições de trabalho não são adequadas. Esse retrato que o senhor faz do perigo iminente para qualquer servidor que aí está é real, é concreto, mas a Secretaria de Saúde está prevista dentro do seu orçamento para os próximos cinco anos, porque não serão só o ano atual, mas serão mais quatro anos de um novo governo que ainda não sabemos quem será. A Secretaria de Saúde tem no seu orçamento isso? E de onde vem esse dinheiro? A Secretaria de Saúde tem um orçamento de sete bilhões de reais. Os recursos para pagamento do aluguel vêm desse recurso. Agora, eu volto a dizer, no próprio processo, ele coloca que existe um custo também dos outros imóveis. Então, se a fundação fica em um local em que ela paga um contrato de manutenção à parte, um contrato de segurança à parte, aí vai ter que pagar o aluguel à parte, o arquivo que fica em outro local que você paga o aluguel, paga uma empresa de manutenção, paga uma empresa de segurança, paga uma empresa de manutenção de elevadores, o SAMU está indo para outro lugar que paga a mesma coisa, que vai pagar o aluguel. O que a gente está fazendo agora é que a gente não está elevando custos. A gente está juntando todos esses custos num só local para poder ter uma melhor operacional. Esse custo já existe. Objetivamente, secretário, a pergunta é essa, exatamente essa que o senhor colocou. Apesar de... A mim me causa muita preocupação assumir um compromisso de mensal de 1 milhão 250. Mas o senhor está me dizendo que a realocação de todos esses organismos ainda assim trará uma redução de custo para a Secretaria de Saúde, é isso? Sem dúvida. Eu vou passar para a deputada. Secretário, desculpe. Eu vou passar... Tem uma questão, deputada, também, que além do custo é fundamental. Hoje, como já foi colocado hoje, nós não temos onde colocar os nossos carros, nós não temos um local para o parqueamento dos carros, nós não temos um local para o parqueamento das ambulâncias. Nós trabalhamos num prédio em condições muito ruins, que a questão do risco de incêndio é um problema, a gente tem uma preocupação com isso e eu sou dos responsáveis por isso enquanto eu estiver no cargo. Então, assim, esse valor se aproximou muito e existem outras questões, obviamente, que nos fizeram tomar essa decisão. Perfeito. Secretário, eu vou passar para a deputada enfermeira Regiane, que eu tenho que estar com a CCJ agora na questão da lei orgânica, mas a deputada enfermeira Regiane é vice-presidente e vai continuar aqui por mais algum tempo. Mas eu queria fazer uma solicitação. Acho que seria, acho não é, a Comissão de Saúde gostaria de pedir um relatório sobre essa decisão. Me pareceu aí que todos os argumentos que nós colocamos é de alguma maneira o secretário executivo pontuou que estava dentro do processo, mas a gente precisa ter essa visão orgânica dessa decisão. Então, eu queria pedir ao senhor que encaminhasse para a Comissão de Saúde esse relatório, com todas essas ponderações que foram apresentadas e também com os pareceres da assessoria jurídica e da própria PGE. Sem problema. A gente encaminha isso até o final da semana. Perfeito. Está ótimo. Obrigada, secretário. Eu vou passar, então, a presidência para a deputada enfermeira Regiane. Obrigada, deputada Marta Rocha. Eu, sem saber que vossa excelência ainda estava aqui presidindo, eu tinha dado uma orientação no grupo que a gente abrisse cinco falas. e eu tenho algumas questões que são bem pontuais também. Algumas já foram até respondidas, porque, realmente, nós não estávamos acessando dentro do contrato essas informações, tanto da área da Fundação Saúde, saúde, né? Então, uma das perguntas eram essas, por que que estava quase que dobrando, né, a área física, porque a gente achou os 4.300 da Fundação Saúde, mas não sabíamos que o total estava em 17, 17 mil, essa área, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, essa era uma questão que a gente estava com dúvida, por que que já estavam licitando uma área de 25 mil metros quadrados? A coleção, a Fundação é 8 mil, tá? A SESC é 17, a SESC, o arquivo, o resto, a Fundação é 8 mil. Então, a SESC, 17 mil, com mais a Fundação, daria esse total. Agora, ficou claro, a necessidade das vagas também era um questionamento que eu ia fazer. Nós gostaríamos de saber, secretário, qual o valor total que hoje a SESC gasta com os aluguéis? Aluguel para todas essas áreas que o senhor falou que era necessário estar integrando essas estruturas. então, elas estão separadas. Hoje, qual o valor que a SESC paga para essas estruturas? Então, doutor, deputado, quando a gente falou no processo, nós explicamos que ao longo dos últimos anos, a gente detalhou todas as estruturas e todas as despesas com valores de aluguel, a gente comprovou no processo SEI que ao longo dos últimos cinco anos, todos os imóveis locais pela secretaria, até hoje, nós gastávamos em torno de 1 milhão e 130, atualmente, a despesa da SESC com imóveis que não atendem a estrutura da secretaria a em torno de 650 mil reais. Mas, de toda forma, a fundação vai sair, isso não atende as necessidades da secretaria. No relatório que a gente vai encaminhar, a pedido da deputada Marques, a gente vai encaminhar também o ID do processo, onde a gente explica a nossa metodologia de elencar ao longo dos últimos cinco anos todas as estruturas e todos os contratos de aluguéis e o custo que isso vem ao longo dos anos para a secretaria. A outra questão é que a deputada Marta Rocha trouxe aqui e a resposta não ficou clara para a gente. O funcionalismo, os funcionários da área da saúde, quando ele vê um processo desse, e um pagamento mensal de mais de um milhão e duzentos mil por mês, eles falam o seguinte, poxa, cadê o dinheiro então para pagar os trabalhadores, o plano de cargo, carreiras e salários dos trabalhadores da saúde? Inclusive porque tem funcionários aposentados que não estão enquadrados. Nós, recentemente, pedimos informações a respeito das gratificações. O secretário podia, ou o corpo técnico, explicar para nós por que que se tem dinheiro para um aluguel que tem uma correspondência mensal e não tem o dinheiro para o trabalhador, o pagamento do salário do trabalhador, o enquadramento que é necessário no plano de cargos e os aposentados que ainda estão fora do plano de cargos, carreiras e salários? Por que necessariamente? Eu não entendi. Eu não tenho dinheiro, mas nunca foi legado falta de recursos financeiros para o adicional de qualificação ou qualquer outra coisa relacionada à regulamentação do PCCS. E nenhum saúde a gente nunca em nenhum momento colocou que faltava recurso para isso. Desconheço isso. também para esclarecer. Tem mais uma questão aqui, secretário, que eu gostaria que ficasse claro. A Fundação Saúde pagou os R$ 8 mil à empresa Embrap. nós avaliamos que em nenhum momento foi utilizado visto que essas propostas não foram utilizadas pela secretaria. Nós achamos que seria razoável o Estado ser ressarcido desse valor se ele já tivesse sido pago. porque essa avaliação poderia levar a um grande prejuízo ao Estado se tivesse seguido essa empresa. O senhor pode esclarecer para a gente? Deputado, então, a contratação desse lado de avaliação feito pela Fundação faz parte de um um estudo preliminar com relação ao valor do metro quadrado. Nesse laudo, a empresa tem total responsabilidade, inclusive, ela está registrada no CREA e esse foi o requisito. Por isso que ele tem a assinatura de engenheiro responsável. Dentro desse documento, foi explicado a metodologia utilizada para aferir esse valor. Então, a gente partiu de uma premissa de que o valor não estava acima do mercado. Só que, como o nosso objetivo final é sempre perseguir sempre o menor valor, nós solicitamos a PGE, uma vez que não é atribuição dessa assessoria avaliar metragem para fim de locação. A finalidade dela, princípua, é a avaliação de metro quadrado para aquisição. Então, na busca de uma vantajosidade é que a nossa assessoria jurídica já tinha consultado ao secretário essa possibilidade. O secretário, inclusive, ligou o procurador geral do Estado para fazer esse pleito, para reforçar a instrução processual. Então, no nosso primeiro entendimento, doutor, a gente não tinha celebrado nenhum contrato ainda, não tinha expectativa de valor. Esses laudos, eles se complementaram, inclusive, foi exaurida e justificada que as metodologias nele aplicadas foram diferentes e na obtenção sempre da melhor informação, do melhor preço a favor da administração, a partir do momento que a gente solicitou essa perícia, essa avaliação que falou a PGE, onde foi detalhado a metodologia a aplicação da redução do fator de oferta. Então, assim, a diferença entre preço e valor tem a ver com a metodologia dos dois lados. E a gente não pode falar ainda naquele momento de um prejuízo à administração, porque, de fato, não havia sido celebrado nenhum contrato. O que foi feito naquela época foi uma minuta prévia que não gera nenhuma expectativa de direito ao qual a nossa assessoria jurídica, antes de avaliar o mérito do processo, fez uma reunião e realmente para melhorar a instrução do processo, solicitou que a procuradoria realizasse esse estudo, mesmo não sendo a atribuição da procuradoria se manifestar com relação ao valor de locação. Obrigada. Antes de abrir as cinco perguntinhas que a gente está abrindo para os convidados aqui, eu queria só, Kiep, saber sobre que você falou que tudo é pago, que não tem problema nenhum com o funcionalismo, que você sabe que eu defendo o funcionalismo. A questão do auxílio do transporte, por que ele não é pago, então, aos funcionários? Auxílio do transporte e auxílio alimentar e o aumento do auxílio de alimentação em questão do vale de transporte não está relacionado a falta de recursos financeiros e orçamentários. Se não fosse isso, a gente nem poderia ter aberto a solicitação. Na hora que a gente faz a solicitação e ela tramita, você já tem que ter previsão orçamentária e financeira. Então, não tem nada a ver com recursos financeiros, não tem nada a ver com orçamento. A questão é, o vale de transporte e auxílio de alimentação, eles barraram na questão da recuperação fiscal. E aí, se é uma questão que pode ser ultrapassada, ela não é no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. No âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, o processo foi aberto e ele, para ser aberto, você tem que ter previsão de recursos. E esses recursos estão previstos por vista financeiro e orçamentário. Ok. Então, estamos previstos, não é? Porque o vale alimentação e o transporte não são nem de agora. Mas vou passar aqui para o André, que é o primeiro a pedir. Deixa eu ver quem mais. André, por favor. Boa tarde a todos e todas. Esse é o secretário de saúde. É muito simples e ela já está o que está colocado. Mas o processo que foi formado sobre a tratativa de contratação desse prédio, ele foi aberto no dia 22 de setembro, no dia 25 de outubro, se faz esse estudo técnico preliminar, mas no mesmo dia que o estudo técnico preliminar é apresentado no processo, se faz o termo de referência. Nesse estudo técnico preliminar, conforme o deputado comentou na fala dele, não tem nenhuma citação à busca de imóveis próprios, seja da União do Estado da própria Prefeitura do Rio. E eu acho que assim, aí é uma opinião, com todo o respeito, mas quando você coloca que precisa ser um único imóvel com essa metragem toda, você também dificulta a busca, porque se a Secretaria está centralizando ou busca centralizar a sua estrutura para melhorar a gestão, considerando que hoje nós temos o advento da tecnologia, dessa reunião remota que nós estamos tendo aqui agora, muitos empreendimentos estão revendo até o tamanho das suas dimensões, quando você coloca uma dimensão de 25 mil metros quadrados num imóvel único, você já começa a dificultar a busca dessas soluções. Mas nesse estudo preliminar que a gente viu na leitura do processo, e se eu estiver fazendo uma leitura errada, vocês me perdoem, coloca-se a necessidade de 25 mil 846 metros quadrados com no mínimo cinco pavimentos com áreas aproximadas de 2 mil metros quadrados por cada pavimento, com auditório para capacidade para o mínimo de 150 pessoas, os estacionamentos, aquela coisa toda. Mas em nenhum momento esse estudo foi submetido, por exemplo, para a EMOP, para avaliar se o estudo foi bem feito. Por exemplo, não sei também se a EMOP seria encarregada de fazê-lo. Também não cita a necessidade de buscar um imóvel público nessas condições. E aí prossegue o processo, o chamamento público, o nosso subsecretário executivo falou que passou mais de 30 dias, assim, a minha leitura é que ele ficou 28 dias na praça, porque a primeira tentativa foi de 14 dias de prazo, do dia 26 de novembro até o dia 9, 26 de outubro até o dia 9 de novembro foi a primeira chamada, mas como a proposta estava em termos de referência que foi firmado no mesmo dia que o estudo preliminar foi feito, deu-se 14 dias para se pronunciar para um contrato de 36 meses. Antes de terminar esse chamamento, no dia 5 de novembro, se faz um ajuste, se faz uma mudança nessa forma de pensar e amplia-se o prazo para 60 meses. Mas aí o processo segue, com todas as tratativas, essa empresa que forçou o processo daquele imóvel lá em 2.800.000 sendo colocado e aí o nosso subsecretário entrou no circuito, fez uma negociação e pediu-se um valor mais baixo de R$ 2.093.854,81. Prossegue aí, no dia 28 de dezembro, a CEPLAG é orientada a falar sobre se existia realmente um imóvel público nestas características de 25 mil metros quadrados e aí a resposta vem em breve dizendo que não, não tem. Mas só aí, até dezembro, só foi consultada a CEPLAG. Por quê? porque é o que eu estou lendo com os processos. Se eu estiver errado, subsecretário, me corrija, tá? E aí foi, no finalzinho de dezembro, já foi feito o levantamento de estimativa de capacidade orçamentária para pagar R$ 125 milhões com classificação orçamentária PT 2.9, 6.1, 10, 122, 0.002, 2016, botando, a gente esqueceu em curso, tudo a fonte 100, que é a fonte da Secretaria de Saúde e do Governo Estadual. Aí, no dia 2 de fevereiro, a gente tem notícia que o mandado do deputado Flávio Serra Fini faz uma série de quesitos para a Secretaria de Saúde perguntando qual o real valor de aluguel, qual o possível valor de aluguel, o laudo técnico das condições de edificação do prédio da Romestre, que comprove a necessidade de evacuação do prédio, qual foi o processo de qualificação, licitação do prédio, e aí ele até citou a Fundação Bradesco que a gente viu que a Fundação Bradesco já funcionou naquele lugar e saiu de lá também, há bastante tempo. Sendo esta uma edicação privada, houve procura de outro imóvel estadual que pudesse abrigar a Secretaria ou por que nenhum, aí pergunta, por que nenhum imóvel público contém para a necessidade de Secretaria? E aí, salvo o melhor juízo, assim, eu consultei o pessoal do mandato lá, ninguém soube responder se a Prefeitura tenha dado resposta. E aí, somente após esse ofício, a gente vê tramitações no processo, falando realmente de buscar maiores avaliações por parte de um órgão externo da Secretaria, que até então não foi colocado, pelo menos no processo, e aí, no dia 3 de fevereiro, o aparecido jurídico da nossa Secretaria pede uma série de informações, analisar criticamente o laudo definitivo produzido pela pessoa jurídica contratada, indicar o real estado de conservação do imóvel, se existente o custo de adaptações quando imprescindido da necessidade de utilização, apontar o valor real do metro quadrado do imóvel a ser alocado e, por consequência, o valor alocatício de compra, se possível apontar tecnicamente se há opção de locação, incluindo eventuais custos adicionais para ingressos, se mostra economicamente mais vantajoso do que a compra ou a desapropriação, como o deputado Luiz Martins colocou, o nosso procurador suscita isso e, ao longo do processo, a gente vê que, por exemplo, as consultas que foram suscitadas para a Prefeitura do Rio e para a União, elas só se deram em março, só se deram em março, e as consultas foram feitas através de três ofícios, que até são sequenciais, 229-230. Para concluir, deputada, qual a preocupação dos trabalhadores? A preocupação dos trabalhadores é que, como não se pensou em avaliar primeiro, esgotar primeiro a tentativa de buscar um imóvel público, por exemplo, não se pensou no imóvel sugerido para a deputada Marta Rocha, porque é um imóvel da União que está sendo leiloado na terceira tentativa por 39 milhões. então poderia-se comprar o prédio público da União e gastar o restante dos recursos na reforma de um patrimônio público definitivo. Por fim, transferir o imóvel da Secretaria, do centro da cidade, de fácil acesso para todos os trabalhadores, usuários e entes dos órgãos municipais que vêm para a Secretaria. Lá para o Rio Comprido, perto do Turano, é uma preocupação. Fazer isso sem que os trabalhadores tenham mobilidade, porque lá é reduzida a capacidade de mobilidade para os trabalhadores. E a questão de mobilizar para lá e depois encontrar outra condição mais vantajosa, assim, não sei se fiz uma leitura errada, mas nesse processo também está comparando o valor do imóvel a uma série de contratos que já foram cancelados, já foram destratados, como do antigo prédio da Avenida Graça Aranha, que era aquele gabinete do secretário Sérgio Cortes e outras estruturas da secretaria. Então, assim, eu acho que o processo saiu, mas ao invés de esgotar primeiro a tentativa de um órgão público, de um prédio público ser ocupado, objetivou-se primeiro a questão do aluguel e aí depois foram buscar essas respostas, que se elas vierem, vai haver um custo também da desmobilização da secretaria para esse imóvel alugado e daqui a um ano ter que se deslocar para outra questão, outra contratação, entendeu? E fora a questão dos trabalhadores que estão sendo aí, inclusive, apresentando para o secretário de saúde um abaixo-assinado, porque não teve audiência pública, não teve uma série de conversas prévias. A gente tem uma série de exposições em relação a um contrato e a vantajosidade ela está se dando comparando com o contrato que, salvo engano, se eu estiver errado na minha leitura, o nosso secretário pode me corrigir, de imóveis que já não fazem mais parte. E outra, não se tem notícia que a secretaria está recebendo uma ordem de despejo, ou seja, os termos de cessão de uso, eles podem ser prorrogados com os imóveis atuais, só não dá para pedir para o Ministério da Saúde ampliar a área do prédio da Rua Mestre de 12 mil metros para acomodar a secretaria, porque o espaço físico não vai comportar mesmo. Mas acho que se a União responder, por exemplo, que tem lá o prédio edifício à noite, que tem mais de 29 mil metros quadrados ali em plena praça 15, com toda a mobilidade que VLT, centro da cidade tudo oferece, assim, eu penso que a forma de como esse processo se conduzir de setembro para cá, de forma tão célere, poderia ter sido reavaliada com mais atores aí, até para a gente fazer uma escola mais definitiva para a secretaria, né? A gente acredita que é um patrimônio público que a gente tem que deixar realmente para a sociedade, né? o prédio público ocupando o principal da nossa secretaria que é a Associação de Central. Obrigado. Secretário, tem algumas questões aqui que são bem específicas, né? Principalmente uma que foi trazida aqui que é a respeito da mobilidade, das condições para os trabalhadores, refeitório, são questões que diz respeito mais ao trabalhador ali dentro. Você pode esclarecer em relação a essas questões também? A gente tem um local que é na Grande Tijuca, ele fica a uma distância de aproximadamente quantos metros do metrô? 800 metros. É aproximadamente 500 metros do metrô da Fonse Pena, tá? A gente para tentar obviamente entendendo que isso pode acarretar alguma certa dificuldade para as pessoas que vêm das barcas, que teriam que ter mais um transporte ou quem vem da liga central, a gente tem a previsão de colocar as vans fazendo esse trajeto da Praça 15, das barcas daqui do centro para lá, da central para lá e também do metrô para poder facilitar as pessoas em caso de chuva, entendendo que há quase a mesma distância do metrô daqui do centro desse prédio que a gente está aqui hoje para o metrô da Ilha da Sinelândia. Mas, de qualquer jeito, há essa previsão de colocação das vans. Em relação à alimentação, o prédio tem um local que a gente vai ter um bom refeitório, coisa que não tem hoje no prédio aqui central da Secretaria, as pessoas comem nas próprias mesas, não tem refeitório, e existe a previsão também de um termo de sessão de uso do funcionamento de uma cantina ou restaurante no próprio prédio. Então, essas são algumas questões que a gente já levantou, obviamente, que a gente vai licitar para a utilização do espaço para fornecimento de um restaurante no local. Então, a gente acha que isso aí minimiza qualquer questão relacionada ao aumento de gastos com passagem ou relacionado à alimentação. Só para esclarecer, seria um contrato de locação com vans? Não, utilizaria nossos próprios vans. A secretaria tem vamba transporte de funcionários, secretário? Não entendi. Tem, senhor. Tem alguém aqui que pediu a inscrição? É a Márcia. Márcia Tansten. Tansten. Está pedindo a inscrição? Então, estão me ouvindo? Está. Está sim. Eu queria pedir um esclarecimento. Tudo que eu... Agora sou conselheira da Serviza, assino embaixo tudo que o diretor André Ferraz falou. Eu queria colocar uma questão aqui com o secretário que está acontecendo muito sério. em decorrência em decorrência à lei que não foi implementada ainda do PCCS, a gente não está conseguindo mudar de categoria. Isso é um absurdo. Eles colocaram toda a designação do DAE para o pagamento. Eu fui esclarecer isso com o Marcelo, que é o gestor do pagamento, e tem que ser publicado. e eu estou sendo prejudicado. Estou na última categoria de B e não consigo passar para A, porque é uma questão política do PCCS, da questão salarial, e se eu morrer amanhã, eu morro em B, porque morrer basta estar viva. Eu tenho 57 anos. Eu queria que o secretário esclarecesse isso quando é que vai ser resolvido, porque alguém falou aí, tudo esse regime de recuperação fiscal. Me desculpe, está saindo um pouco do tom, mas isso me irritou extremamente. Eu trabalho, eu nunca tirei licença, sou assídua, sou uma pessoa que trabalha para caramba, e a gente não pode passar para a nossa categoria. Cadê o regime do Estatuto do Servidor? Jogou fora, secretário? Me desculpe, era só isso que eu queria colocar. Bem, gente, vamos voltar aqui à audiência pública, porque tem questões que precisam ser colocadas na mesa de negociação. E, André, a gente já fez um contato, uma outra reunião com o secretário que prontamente abriu a mesa de negociação. Então, ali é o espaço para levar essas questões. O valor do vale-refeição, o valor do vale-transporte, o enquadramento, essa situação da Márcia que está trazendo aqui, essas questões são na mesa de negociação. E eu peço ao secretário, secretário, para que essas questões sejam esclarecidas, sejam abordadas, para que a gente possa avançar. Tem tempo, deputada. Só para fechar, não vou falar rápido. Mas isso não sou só eu, não. São muitos servidores que estão na mesma situação que eu. Nós estamos perdendo dinheiro. E nós ainda vamos trabalhar no Rio Cumprido, gastar mais dinheiro ainda. Então, que política é essa para o servidor público? Ah, eu acho uma... Entendeu? É só isso. Está bom, querida. É sobre justamente isso que a gente está falando aqui. Não é diminuir. É a gente saber que é uma situação que você está trazendo com todo o respeito. E o secretário, nós estamos pedindo ao secretário que coloque essa questão na mesa de negociação e se debata isso com muita clareza para todos nós. e para os funcionários, para os servidores da secretaria. Eu coloquei três vezes aqui no chat que as inscrições estavam abertas. Então, agora a Solange dá bem, pede inscrição. E na fala da Solange a gente vai fechar a audiência. A gente vai fechar a audiência. Solange. Está fechado, Solange. Desculpa, gente. Estou entendendo com essa coisa. Eu ouvi atentamente as falas do secretário e dos assessores e eu queria primeiro esclarecer que o Farms, Zupa, Rio Transplante são instituições de atendimento para a população. Elas não existem numa lógica de coabitar a Secretaria de Saúde que é o órgão de gestão, que é o órgão central. Então, já existem alguns equívocos no estudo feito que eu queria, como gestora de RH, questionar. A segunda questão, que não é toda, é que a gente tem o Palácio Capanema, onde é o MEC, com disponibilidade a dois passos da Secretaria para ser ocupada e estar hoje deslocado. Você tem a Rádio MEC, como a deputada falou, você tem o próprio prédio dos gabinetes da LERJ, você tem números de prédios públicos que poderiam ser utilizados e que você poderia estar investindo em prédios públicos que não foram sequer considerados por ninguém antes de fazer o levantamento, de contratar uma instituição privada, uma culpa de privado, onde você coloca. Qualquer aneuria vai ficar por um ente privado, não retorna para a população. além disso, quando a gente fala de gerador, de porta de incêndio e de um laudo, de vistoria do bombeiro, de certificação do bombeiro, eu queria dizer que a rede inteira do Estado não tem. O que eu detectei na condição de fiscalização do Conselho Estadual de Saúde? Ou para os hospitais gerais, institutos, não tem certificação. E a grande maioria não tem gerador. Então, se esse é um impedimento para se cobrir o prédio, a rede praticamente inteira está rica com o impedimento. Mas, o estranho é que a Secretaria ocupa este prédio há décadas e isso nunca foi ventilado. Nós estamos há exatamente seis meses de um término de governo. há seis meses de um término de governo. Você deslocar todos os servidores para o difícil acesso, como a André falou, de mobilidade questionada. Não é a dez minutos do metrô, não. a Fundação Bradesco não abandonou aquele prédio simplesmente porque o prédio era mal localizado, houve um problema grave de segurança que moviam os servidores da Fundação Bradesco, o lugar é inseguro, é altamente inseguro, o acesso é difícil, linha de ônibus ali é complicada e à noite nenhum ser humano se arrisca a andar por aquela área. E é comum nessa secretaria as reuniões, os expedientes durarem para mais dezessete horas. Então, quem vai correr risco são os servidores. Não é um servidor de gabinete que sai como motorista. É um servidor que está trabalhando na estrutura. Certo? Que esse prédio precisava ser renovado, estruturado, isso a gente já denunciava no Conselho Estadual de Saúde, ele hoje não atende. Mas ele não atende hoje, já não atende há dez anos atrás. Só que o governo se acomodou, os governos se acomodaram. E agora, seis meses de um término de governo, que ninguém sabe se vai ter continuidade ou não, a não ser quem tem certeza que vai falar da eleição, poderia ter certeza que vai continuar, você propõe fazer uma mudança de toda a estrutura de uma secretaria de Estado para um prédio que você vai obrigar um novo governo, seja ele qual for, a ficar um ano ocupando para poder se desvenciar. Isso é muito grave, gente. Nós estamos falando do final do governo. Nós estamos há seis meses do término do governo, sabe? É impossível alguém ter certeza de que quem entrar vai concordar com esse desenho que foi feito, que não foi discutido em nada no controle social, deputado Vejani, quero dizer isso, o parceiro estadual de saúde, jamais em 2001, que os servidores tiveram o direito de opinar, que foi feito em gabinete, e que você teve um laudo de uma instituição que apressou o metro quadrado do Rio Cumprido. O Rio Cumprido, pela condição de segurança, é um dos bairros onde teve a maior queda de valor de mercado nos imóveis. Por conta da segurança, segurança no Rio Cumprido é coisa gravíssima, mas muito grave. É só procurar saber, não é só a proximidade com o Turano, não. É só conversar com quem estuda na Estácio, que é um passinho, aí sim, é um passinho do prédio que está sendo proposto, é só conversar com quem mora naquela região que vocês vão saber a gravidade da situação daquela região, a dificuldade que alguém tem de vender um imóvel que é proprietário naquela região. Então, queria dizer, deputada Vejani, que eu duvido, inclusive, desse valor que foi proposto a história de metro quadrado, porque aquele metro quadrado é muito mais baixo que o centro, mas muito mais baixo que o centro, sabe? E me assusta que a gente não usa a prerrogativa legal de pelo menos três empresas, laudo de três empresas, independente se tem registro no CRE ou não. Então, eu queria finalizar dizendo que é muito grave você propor uma mudança de todo o instrutor da Secretaria de Estado, a gente ainda sem se livrar de uma pandemia, em que os valores são altos para a gente gastar, e a gente e a gente voltei, porque a conexão vai e vem. Voltei, já, eu não sei. Está dando para ouvir? Eu estou finalizando mesmo. É estranho porque são seis meses de final de governo e o valor é muito alto para um empreendimento, que eu queria também que me respondesse. A gente pode sair, a gente pode sair, mas tem que pagar alguma multa na saída? A gente tem que pagar algum valor à empresa na saída? Porque eu não conheço nenhuma empresa da lógica do capital, tá? Que apresente uma saída com um ano de contrato, sem nenhum tipo de contribuição em termos de multa ou de punição a quem contratou. Então, é muito estranho tudo. A coisa parece, quando a coisa é boa demais, a gente começa a desconfiar. Então, o que acontece aqui na última de governo amedronta por quê? O projeto de secretaria que você tem hoje, a gente tem que ser totalmente diferente do projeto de secretaria que quem vai entrar tem. Então, é muito sério a gente estar estipulando colocar a fundação no mesmo lugar, da Secretaria de Saúde, mas também colocar Rio Transplante, desculpa, gente. Está ouvindo, Rejane? Eu não sei se essa coisa está sendo ouvida. Está sim, está sim. eu vou finalizar mesmo. Colocar a secretaria com Rio Transplante, com SAMU, com RIVAS, é um absurdo, com lupa, essas são instituições de atendimento à população. Eu quero dizer que, inclusive, a população secretária vai ter dificuldade chegar na secretaria. Já é difícil hoje levar uma denúncia da secretaria de mau atendimento, vai ficar muito pior no futuro. E nos tempos de internet, a gente precisar dizer que a gente tem que ficar todo mundo junto no mesmo lugar para a gente conversar e fazer reunião, é mais esquisito ainda, sabe? Mas são seis meses do termo de governo, eu queria lembrar disso. Seis meses que vão impactar na vida desses servidores que não recebem alimentação, não recebem vale-transporte, mas vai ter ônus, tá? E o número de vans que a secretaria tem, aí eu vou falar como conselheira que eu fui, é um número muito pequeno, não daria conta desse número de servidores que tem aí na secretaria, quanto mais a Fundação Saúde. Vou finalizar. Rejane, isso eu estou sendo ouvida. Isso aqui é a minha vida, a minha conexão. Alguém, eu estou escutando. Eu nunca sei quando isso está funcionando ou quando não está funcionando, isso aqui é uma loucura para mim, tá? Desculpa, Rejane, não sei se você ouviu. Solange, eu ouvi perfeitamente, eu acho que todos os demais também escutaram, porque todos estão se movimentando aqui, algumas pessoas estão fechadas, mas a gente escutou perfeitamente as suas questões que trouxeram aqui e são muito pertinentes. E uma das questões mais importantes aqui é que a secretaria deu o start nessa questão há seis meses de um término de um governo. E isso é uma questão muito séria, realmente, que precisa ser analisado, porque por mais que se tenha a necessidade da troca, de buscar um outro local, existem também locais públicos. E você trouxe aqui o edifício Capanema, o local do Capanema, mas também tem aqui o edifício à noite, que também é um edifício Josef Giri, da Praça Mauá. Então, tem muitas unidades que não foram vistas, não foram colocadas no processo, não foram verificadas, a viabilidade, quer dizer, essa é a nossa impressão, porque pode ser que a secretaria tenha aí mais informações. Então, muito pertinente, secretário, se o senhor quer falar alguma coisa em relação ao que foi trazido pela Solange Belchior? Então, deputada, na oportunidade que a gente encaminhar esse relatório para a LERJ, a gente vai pontuar todas as questões abordadas, tanto pela fala do André, quanto pela fala da Solange. Só para tentar ratificar, foi comprovado no processo, o André mesmo, ele iniciou, foram feitas as consultas para os órgãos para as ambas esferas, só para deixar isso bem consolidado aqui na mesa. O município do Rio, a gente fez uma consulta, a gente apresentou a metragem, a gente não necessário, é claro que a gente, a ideia é que aquilo seja num local único ou que faça parte do complexo, a gente já teve a negativa do município e do estado, a secretaria, como o próprio André falou em março, fez os ofícios do governo federal, nós temos o contato com ele, nós estamos pedindo serenidade na resposta, mas o processo, a gente pode mandar também na resposta o número do processo para vocês, essas informações constam na resposta do parecer jurídico, da ausência, a negativa da resposta do município e do estado, então para deixar isso já sedimentado. Com relação ao valor, o valor, ele está sedimentado num laudo feito pela PGE, são servidores públicos que assinaram e atestaram que a metragem enquadrada está inferior, está compatível ao mercado apresentado. do laudo ele é bem extenso, ele, como a Solange evidenciou, ele traz várias tipologias de metragem, esse modo ele serve as regras lá do CREI para a emissão dele, então assim, com relação à economicidade, nós temos o laudo da PGE que evidencia o valor do metro quadrado, que está a 46 reais. eu acho que com isso, só para deixar concluir também, a gente vai informar no processo, não há intenção da Secretaria levar unidades de pronto atendimento e nem a Rio Farms, deixar isso bem claro, a Rio Farms continua no edifício dela e as outras são espaços próprios, isso no processo também não consta essa informação, então só para a gente ficar tranquilo com relação à peculiaridade desses espaços e eu peguei aqui no chat todos os questionamentos solicitados, a gente vai encaminhar nesse documento que a gente vai mandar até sexta-feira e com isso a gente espera que a gente seja o mais claro possível com relação a salinhar qualquer tipo de dúvida que venha com relação à instituição do processo. Em relação à segurança que as pessoas estão, que esse contrato foi assinado, 23 de maio, não é isso? Isso. Coronel Simões, nosso chefe de gabinete vai falar sobre essa pauta. Deputada, boa tarde. Só um minutinho, só um minutinho, é bom trazer a questão do transporte e da segurança, porque não ficou claro isso para as pessoas. O secretário falou que tinha a van, mas como que a van vai transportar dois mil funcionários que são os funcionários que vão adentrar nesses prédios. Então, essa é uma questão. A questão da alimentação, será feita uma licitação para a empresa fornecer alimentação? É isso, secretário? E a questão da segurança. São três coisas que para mim não estão muito claras. para essa audiência poder esclarecer isso, porque para a gente isso é muito importante, independente da situação trazida pela Solange, que é gravíssima. São realmente seis meses de um governo. Pode voltar, pode não voltar. Então, eu queria, só para a gente seguir com essas três questões e não tendo mais ninguém inscrito, a gente vai partir para encerrar essa audiência pública. Para a gente finalizar, deputado, vamos responder essas questões. Transportes, na verdade, são uma ação complementar. Ali é uma área farta de transporte públicos de ônibus, volto a dizer, próximo ao metrô, a gente colocou ali agora, fica um pouco mais de 700 metros do metrô, andando dá 10 minutos andando, tá? E tem linhas de ônibus perto. O que a gente quer é dar mais comodidade para as pessoas que estão vindo das barcas e para as pessoas que estão vindo da central do Brasil, colocar essas vãs dando apoio, principalmente nos horários de entrada e saída onde tem maior movimentação de funcionários. Então, não é para atender 2 mil funcionários, é para atender uma parte dos funcionários que eventualmente vão poder se beneficiar disso. Em relação à alimentação, a gente tem... é óbvio que quando uma quantidade dessas de pessoas vão para lá, o próprio local você vai ter a alimentação, você vai ter os restaurantes que vão estar lá, mas independente disso, a gente tem, vai disponibilizar o refeitório para as pessoas que eventualmente levar a alimentação, coisas que não tem hoje, e a ideia era a gente utilizar o espaço, licitar o espaço para que seja instalado um restaurante que possa atender eventualmente as pessoas que queiram se alimentar ali. Então, em relação à alimentação é isso. Em relação à segurança, o coronel Simões, o chefe de gabinete, ele se reuniu com o secretário de Segurança Pública para poder pegar informações do local e aí pode passar. O que foi que foi conversado? Deputado, na verdade, nós reunimos com o secretário de Polícia Militar do coronel Henrique e o posicionamento da polícia é que não há nenhuma evidência de mancha criminal que comprometa o entorno do prédio. De toda maneira, nós estamos fazendo uma provocação formal à Polícia Militar para que eles reavaliem, façam uma reanálise da estrutura operacional de policiamento ostensivo em razão do crescimento do fluxo de pessoas que vai passar a haver a partir da ocupação do prédio. Mas a Polícia Militar se posiciona categoricamente que não há nenhuma outra indicação de que um órgão público, de que o privado ocupe aquela área nas condições lá em questão que a geografia define. Apesar da presença de uma comunidade que no Rio de Janeiro, na verdade, há comunidades em diferentes regiões da cidade. Aquela comunidade especificamente não causa transtorno no perímetro urbano daquela área. Bem, não tem mais ninguém inscrito, tá? O encaminhamento que eu e a deputada Marta Rocha já tínhamos acertado para cá é da gente fazer uma visita nesse local para que a gente veja em loco essas situações de segurança, de transporte e as demais. Em relação a qualquer outra questão sobre o contrato, eu acho que todos os advogados, o advogado do nosso gabinete e da Comissão de Saúde também está debruçada e analisando todo esse contrato, a gente vai aguardar obviamente a resposta da Secretaria aos questionamentos feitos aqui pela comissão através da deputada Marta Rocha que fala a gente está falando aqui em comissão. Então, nós vamos encaminhar dessa forma aguardar as respostas mais pontuais sobre os contratos se algum ainda tiver as dúvidas e em relação às pessoas convidadas aqui, aqueles que quiserem fazer algum questionamento que seja encaminhado para a Secretaria da Comissão de Saúde. E as pessoas que queiram também participar desta comissão de visitação às unidades que coloquem também apresentem o nome à Comissão de Saúde. Tá bom? E, secretário, em relação às outras questões que eles estão trazendo aqui, que são questões específicas da mesa de negociação, a gente queria que a próxima a próxima pauta da mesa fosse colocada essa questão do auxílio alimentação e do auxílio do transporte para que a gente consiga avançar com o governador. O governador está aí, tem condição financeira para resolver esses problemas na área da segurança e aqui a gente, na área da saúde, a gente sabe que é uma demanda de longa data. Não é uma demanda de agora nem desse governo. É uma demanda de longa data que paralisou o reajuste do Vale Alimentação, que não sei nem se chega a R$ 8,00. Então, são valores muito baixos e que a gente precisa ter o apoio do senhor, o apoio do governador para que essas questões sejam colocadas na mesa e resolvidas, porque tem como resolver. Então, eu queria encaminhar a reunião assim e agradecendo a presença de todos. Só queria ouvir essa sua resposta, secretária, que realmente o valor está muito baixo. E, como das outras vezes, nós fomos muito bem atendidos pelo senhor e a gente queria que essa questão que foi trazida aqui pela, acho que é Marta ou Márcia, não me recordo, mas que ela seja colocada na mesa de negociação na próxima pauta. Claro, tem reunião marcada regularmente da mesa de negociação e amanhã está marcada a reunião da mesa de negociação. É lá que estão sendo discutidas essas questões. E, obviamente, que a minha intenção, o meu desejo e o que eu puder fazer do ponto de vista administrativo para conceder esses reajustes, a senhora não tem dúvida que eu irei fazer. Inclusive, a gente pode passar amanhã o número dos seis, se tiver algum caminho via parlamento para poder resolver algumas questões, porque tem uma questão, duas questões objetivas, uma é a responsabilidade fiscal e outra questão do período eleitoral. Então, a gente com promédio posso passar o número do seis, o conteúdo deles, inclusive, que o parlamento pode ser uma boa estratégia também para viabilizar essas duas questões. Mas sabe que... Mas já tem o parecer? Já tem o parecer da procuradoria? No parecer da procuradoria a gente só pode fazer novas despesas até o dia 30. Então... Só lembrar da nossa reunião e da nossa audiência do PCSS, que a gente tinha combinado, lembra, de concentrar esforço na adicional de qualificação na GDA, que era o que estava mais adiantado para a gente conseguir atender a publicação no período do dia 30 de junho. Então, isso está sendo feito, inclusive, enfim, amanhã, na mesa de negociação, vai ser atualizado como é que está tudo, até porque também a ideia deve estar passando nisso para as pessoas que ele está acompanhando. Em paralelo, a gente trataria os outros benefícios. Então, só para lembrar que os outros processos estão tramitando, mas a gente, de fato, concentrou, nesse último tempo que a gente tem até o dia 30, nas minutas de resolução para a gente poder atender o prazo do dia 30. porque, porque, de fato, o Vale Transporte seria um benefício novo, então, não havia um tempo de entrada civil do IBGE, a alimentação com aumento, eles estavam avaliando se consideraria isso um benefício novo ou não, só para contextualizar. está bom, Raquel. A gente agradece a informação e, não tendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada agradecendo a presença do secretário, dos assessores, do André, dos nossos convidados, da Solange, que usou a palavra, e de todos os convidados aqui. Então, quem quiser participar dessa comissão específica aqui em relação a essa proposta, de aluguel mensal de uma nova sede para a SES, que se inscreva junto com a gente, para a gente fazer essa visita e ver as outras questões que estão sendo trazidas aqui. Em relação aos contratos, eles não é aqui numa audiência pública que a gente vai tratar. Quem que tiver alguns questionamentos, a gente tem que usar os locais corretos, que é o judiciário. Em relação à mesa de negociação, a gente espera avançar na questão também, além, Raquel, dessas três gratificações, a questão do vale-transporte e do vale-refeição, que são fundamentais. a gente não sabe até o dia 30, está muito em cima, mas a gente espera que alguns não sejam considerados como aumento de despesa para a lei de responsabilidade. Gente, acho que é isso. Queria agradecer a todos e a gente aguarda o encaminhamento da documentação necessária para as dúvidas aqui constantes. para a lei de responsabilidade. Obrigada, Raquel. Então, está encerrada a audiência, tá, pessoal? Pedi a deputada Marta Rocha para encerrar a reunião. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto